Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E esse vídeo é um déjà vu, né? A gente sentado nesse mesmo bate-lugar, nesse mesmo bate-local, né? Nesse mesmo bate-canal, a gente falando sobre lesão de Vitinho e o jogador pode não vestir mais a camisa do Atlético, dependendo ali, período de volta e tal. E foi um cenário, foi um fato que prejudicou muito o Atlético na temporada passada. Em 2021, Vitinho vem alcançando um título assim de protagonista, pelo seu poder de decisão, pela sua capacidade de finalização. E estava sendo muito importante para aquele contexto do time do Antônio Oliveira, que naquele momento estava nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Vitinho chega a jogar o segundo jogo contra a LIDU, estava razoavelmente bem no Campeonato Brasileiro, razoavelmente bem na Copa do Brasil. E naquele momento foi uma saída dupla, né? Porque você teve a saída do Vitinho, você teve a saída do Babi, jogadores que eram muito importantes naquele contexto ali. E acabou que o Atlético conseguiu sobreviver na temporada, foi uma temporada de título, mas o nosso sistema ofensivo nunca mais foi o mesmo, em 2021. Vitinho estava num momento muito bom. Termina a temporada europeia, acontece a questão da guerra, o Vitinho acaba retornando. Ainda com mais expectativa, porque já era o Vitinho em outro nível, né? Assim, eu acho que não tem como a gente negar que é um jogador que evoluiu absurdamente vestindo a camisa do Atlético, acho que consegue voltar ainda melhor depois da passagem na Europa, assim, é mais participativo, era uma crítica que a gente tinha muito grande, assim, em relação ao Vitinho, um jogador que não era tão influente no jogo, ficava ali mais na zona de finalização. Hoje é um Vitinho mais participativo, hoje é um Vitinho mais influente, mas é um Vitinho que finaliza menos. Ou as chances que ele teve para finalizar ainda não foram revertidas em gol. Então, se você parar para me perguntar o seguinte, pô, Thiago, o Atlético vai sentir tanta falta do Vitinho como foi em 2021? Eu acho que não. Eu acho muito que essa questão de participar de gols do Vitinho, ele vem fazendo muita falta, não que o Vitinho venha jogando mal, assim, óbvio, em alguns jogos está mal, porque o Atlético como um todo está mal, mas o Vitinho, em alguns momentos, ele vem conseguindo entregar boas partidas. Por exemplo, vou lembrar para vocês um bom jogo do Vitinho contra o Libertar fora, contra o The Strongest no primeiro tempo fora. Foram dois jogos que o Vitinho quase marcou, participativo, recompondo bem e tal. Mas é esse detalhe que falta, esse detalhe que ainda o separa daquele Vitinho de 2021, né? E tem uma lesão muscular, infelizmente, o jogo contra o Fluminense nos deixou essa herança, né? Não que, puta, eu super lamente a lesão do Vitinho, como eu falei, não é um dos melhores momentos, mas eu acho que nesse momento complicado para o Atlético, nesse momento difícil para o Atlético, a gente precisa de todo mundo mais junto possível, mais com cara de time possível, pensando em pensando em sair dessa situação, pensando em se recuperar nas competições, pensando em ter uma sobrevida nessa temporada que vem sendo uma temporada bem conturbada, né? Uma temporada de mais baixos do que altos. Mas a gente não está aqui para debater, assim, em relação à lesão do Vitinho. A lesão aconteceu, infelizmente, está fora, vai ser uma perda importante, como eu falei, pode nem voltar a jogar com a camisa do Atlético, mas eu estou aqui também para falar sobre o seu substituto, porque em 2021 a grande questão era, o Vitinho não tinha substituto, era o Vitinho que precisou fazer que o Atlético fosse até o mercado, foi atrás do Pedro Rocha, tinha uma esperança grande no Pedro Rocha, mano, achei que o Pedro Rocha por jogar no lado direito, no lado esquerdo, porra, conseguiria nos ajudar ali, não foi o que aconteceu, um Pedro Rocha de momentos muito específicos, momentos muito importantes, mas um Pedro Rocha que faltou constante para virar aquele camisa certe, aquele cara do um contra um, aquele cara do drible, aquele cara incisivo, que ia partir para cima. Então, vou agradecer nossos patrocinadores, Arnubach, a KTO, o Arnubach é nosso guru, deixando sempre claro, ele vem ajudando muito o canal, não como patrocinador, ele vem ajudando muito o canal, mas está ali, então, patrocinadores mesmo, a KTO, Evolução Pisos e a United Gym, me explicando o papel do Arnubach, a gente está na missão de profissionalizar mais o canal, de transformar o canal em uma empresa, e ele vem sendo esse cara responsável por me ajudar, e eu acho que é o mínimo que eu posso fazer para um cara que dá tanta moral para o meu trabalho, colabora tanto com o meu trabalho, beleza? Então, seguinte, vamos ver o mapa de calor, números, aprofundar nesse duelo Vitinho e Coelho, vou tirar até aqui do ladinho, desse lado direito você vê o Vitinho, do lado esquerdo você vê o Coelho, e assim, eu peguei os mapas de calor na Libertadores, essa é a estatística ali oferecida pelo Sofascore para ficar mais equilibrado, e na Libertadores, você vê um Coelho ocupando mais esse corredor, sabe? São dois pontas, são dois jogadores que eu acho que tem até alguma semelhança, de sempre estar buscando essa zona de finalização e tudo mais, jogadores que batem muito bem na bola, mas eu vejo o Coelho mais para o corredor e o Vitinho afunilando um pouco mais, e até em alguns momentos buscando mais a área, sabe? Então, eu vejo um Coelho mais ponta, um Vitinho, óbvio, é um ponta, mas ele tenta vir para dentro, por isso que eu sempre falo, cara, o Vitinho daria um bom atacante, o Vitinho daria um bom segundo atacante, sabe? Mas o Coelho, ele domina muito esse lado, pela esquerda o Vitinho recompõe um pouquinho mais, né? Importante você ter sempre essa recomposição, mas algo que eu acho que é super possível o Coelho fazer, até porque já jogou de ala ali, então é uma responsabilidade defensiva considerável, mas assim, eu vejo o Coelho, até pela herança que ele traz do Bragantino, um jogador mais posicional, de ficar marcando ali o seu território e o jogo, a bola precisar chegar nele para o jogo acontecer. Eu vejo o Vitinho um pouquinho mais proativo nesse sentido, sabe? Não que o Coelho não seja proativo, mas acho que o Vitinho seja mais. Então, é uma bagagem do trabalho do Barbieri, sabe? Não dá pra você imaginar que o jogador, ele saia da água pro vinho, assim, e nem acho que ele tem que desvencilhar tudo o Barbieri, mas é uma característica, assim, como o Coelho, ele acaba ocupando essa faixa, uma posição que ele se sente muito confortável também, né? Agora, falando de alguns números aqui, ih, rapaz, fiz cagado. Esquece, esquece, esquece números. Eu tenho até anotado aqui, eu vou dizer pra vocês, esqueci de mudar ali os dados. Vitinho, chute por jogo, 1.9, Coelho, chute por jogo, 1.6. Isso em Libertadores, isso em Campeonato Brasileiro, fazendo uma média das duas competições, né? Então, Vitinho busca mais o gol do que o Coelho, sabe? Chute na meta 0.7 pro Vitinho, 0.1 pro Coelho, número ainda muito baixo, tá faltando esse gol ainda do Coelho, né? Já saiu o gol, mas foi um gol em Amistoso, toques na bola, o Coelho toca mais, média de 35 toques na bola por jogo, Vitinho, 31.5 e os dois têm média de 0.4 passe-chave, beleza? Aquele passe que deixa o companheiro na cara do gol, numa situação muito boa. Porcentagem de acerto de passe, o Vitinho acaba acertando menos, acaba acertando mais de 81.5 pro Vitinho, 75.5 pro Coelho, perdas de posse, o Coelho perde mais 12 pro Coelho, 7.8 pro Vitinho. Então, assim, o Vitinho tem mais minutos, então você tem mais possibilidade de entregar mais, né? O Coelho entra em contextos um pouquinho mais complicados, mas eu acho que é um atlético mais preparado do que em 2021 pra perder o Vitinho. Quero entender quanto o Coelho pode nos ajudar num jogo de alta pressão, num jogo de alta exigência, num jogo que é realmente muito pesado. Não vi o Coelho ainda num contexto como esse, sabe? É um Coelho que foi muito bem contra o Tocantinópolis e tudo mais, mas um adversário de nível menor. Confesso que depois daquela atuação do Coelho contra o América, pelo amistoso, ele vai até bem no Campeonato Brasileiro. No jogo, inclusive, eu tava lá, deu pra perceber, boa movimentação, partindo pra cima, buscando finalização, mas não é amistoso que ele joga muito. Então, é um Coelho que tem condição de oferecer profundidade, tem condição de oferecer centro do campo, se aproximar, ter um bom diálogo com o Abner, né? A gente viu um bom entendimento dessas duas peças no jogo contra o Tocantinópolis, dois jogadores que se entenderam muito bem. Acho que a gente pode destacar também o próprio Abner, com um papel muito importante pra esse desempenho dos alas, dos pontos. É um Abner que a todo momento ativa, a todo momento busca ou bola longa pra botar esse ponto num contra um, ou um jogo mais curto pra sempre ter companhia nesse ponto. Vamos ver se o Teranjo vai pro jogo, vai encostar nesse lado esquerdo. Mas eu tenho uma demanda, assim, eu gostaria de ver mais, seja Vitinho ou seja Coelho, mais agressivo. Seja no drible, seja na vontade de ir pra cima do adversário e conseguir uma situação, quebrar uma defesa, buscar um contra um, sabe? Ou seja também na finalização. Eu acho que são dois jogadores com capacidade de finalização enorme. Falando em pontos, assim, um dos melhores do Brasil, os dois estão na lista ali. E são jogadores que buscam muito pouco a finalização, sabe? Você tem ali a média do Vitinho 3, 1.9, a média do Coelho de 1.6, arrisca mais. Tenha mais confiança pra arriscar mais, tenha confiança pra buscar mais o gol, Tony. Sabe? O Coelho, ele ficou marcado por isso. A principal característica do Coelho no Bragantino não era esse cara da profundidade do ataque-espaço, era ser o cara da finalização. Óbvio, não é a todo momento que ele vai ficar chutando bola que nem um idiota. Mas, cara, precisa se provocar mais pra criar essa dificuldade ao goleiro. O Martins Silva já é um goleiro mais velho, assim. Existem algumas declarações de goleiros mais velhos, falam como chutes de longe é difícil porque muda a trajetória e você não tem o mesmo reflexo, sabe? Até pensando na marcação, puta, vai ser uma marcação fechada, vai ser um Libertar que vem fechado. A gente já viu como é difícil furar a defesa dos caras lá no Paraguai, sabe? Então você ter essa artimanha, você ter essa arma da finalização, acho muito importante. Eu gostaria de ver esses caras finalizando mais. Acho que o Atlético vai ficar num jogo daqui pra lá, daqui pra lá, daqui pra lá, mas acho que é um jogo que o Atlético tem total condição de pontuar, total condição de vencer e tomara. Acho que tá na hora do Coelho ter um jogo decisivo, tá na hora dos nossos pontos terem um jogo decisivo, né? Nenhuma participação direta em gol ainda, tanto de Coelho, tanto de Canob, tanto de Vitinho e Jogos Oficiais. Tá na hora de acontecer. Urgentemente, valeu? Tamo junto a nós, rapaziada.